Olha, ela já veio rebolando, se o LK for tocar ela tá dançando E desse jeito, joga pra cima, mão no joelho, entra no clima E desse jeito, com a mão pra cima, mão no joelho, entra no clima E desce o bum 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 bum, requebra o bum 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 E desce o bum 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 bum, requebra o bum 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 Olha, ela já veio rebolando, se o LK for tocar ela tá dançando E desse jeito, joga pra cima, mão no joelho, entra no clima E desse jeito, joga pra cima, mão no joelho, entra no clima E desce com o bum 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 bum, requebra o bum 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 Desliza, então joga a mão pra cima DJ LK que vai pedir uma palinha Esse é o Nego Bua e o Romeu E quando o som toca, estremece Desliza, então joga a mão pra cima DJ LK vai te pedir uma palinha Esse é o Nego Bua e o Romeu E quando o som toca, estremece E desce com o bumbum, requebra o bumbum E bale, 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 bale o bumbum E desce com o bumbum, vai bumbum Rebale com o bumbum, vai bumbum E desce com o bumbum, requebra o bumbum E bale, bale, bale o bumbum Olha ela, ela já vem remolando Se o Elika for tocar, ela tá dançando É desse jeito, joga pra cima Mão no joelho, entra no clima É desse jeito, joga pra cima Mão no joelho, joga pra cima Desce com bum 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 E mexe com bum 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 E sobe com bum 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 E desce com bum 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 E desce bum 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 E quebra o bum 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 E desce bum 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 E quebra o bum 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 Olha ela, ela já vem remolando Se o Elika for tocar, ela tá dançando É desse jeito, joga pra cima Mão no joelho, entra no clima É desse jeito, joga pra cima